Se você quer fazer alguma coisa divertida e diferente, se você quer fazer parte de uma indústria onde a sua voz vai ser escutada em todo o mundo, digue já! Estamos precisando de pessoas com talento, energia e entusiasmo para fazer parte da nossa equipe de talentos. E fazer dublagem de novelas, filmes, documentários e desenhos animados. Mande agora mesmo sua informação. Info arroba universalsinergia.com E aí